Música Teu coração te diz que não tem jeito Uma voz te diz que acabou Quem te conhece diz só um milagre Dizem tantas coisas As circunstâncias dizem impossível Amigos dizem que você falhou Mas Deus está dizendo eu posso tudo Se você crer que eu sou capaz Se o Espírito Santo te tocar Nunca mais você vai ser igual Se o Espírito Santo te tocar Você será selado contra o mal Se for chorar vai ter o teu consolo Ele vai contigo no teu caminho E se tiver barreiras no caminho A fé vai te dar asas pra alcançar As circunstâncias dizem impossível Amigos dizem que você falhou Mas Deus está dizendo eu posso tudo Se você crer que sou capaz Se o Espírito Santo te tocar Nunca mais você vai ser igual Se o Espírito Santo te tocar Se o Espírito Santo te tocar Você será selado contra o mal Se for chorar vai ter o teu consolo Ele vai contigo no teu caminho Ele vai contigo no teu caminho E se tiver barreiras no caminho A fé vai te dar asas pra alcançar Se o Espírito Santo te tocar Se o Espírito Santo te tocar Nunca mais você vai ser igual Se o Espírito Santo te tocar Nunca mais você vai ser igual E lá Ele vai contigo no teu caminho Ele vai contigo no teu caminho